A Polícia Federal deflagrou hoje de manhã a Operação Cilindro Express. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Poços de Caldas e Foz do Iguaçu, no Paraná. Uma pessoa foi presa. A operação investiga o tráfico de armas e drogas que estavam sendo transportadas dentro de cilindros hidráulicos. Para falar mais sobre o caso, eu vou chamar aqui a Maria Natália Selvati ao vivo de novo. Maria, fala para a gente mais detalhes sobre essa operação, Maria. Diga aí. Tibé, estão sendo cumpridos, juntamente com a PM, cinco mandados de busca e apreensão expedidos pela primeira vara criminal de execuções criminais da comarca de Poços de Caldas. Então, três mandados estão sendo cumpridos em Poços e dois estão sendo cumpridos em Foz do Iguaçu com o objetivo de colher mais provas e esclarecer a atuação criminosa do grupo. Como você disse, então, Tibé, encomendas de cilindros hidráulicos com drogas e armas eram despachadas por meio de transportadoras rodoviárias. O material era enviado do Paraná para diferentes regiões do Brasil. Na operação de hoje, foram apreendidas drogas e celulares. Uma pessoa foi presa também por desobediência. Os suspeitos poderão responder pelos crimes de comércio ilegal de armas de fogo e tráfico de drogas, cujas penas máximas somadas chegam a 27 anos de prisão e também multa, Tibé. As investigações agora continuam e se houver alguma outra atualização, a gente volta aqui no Balanço Geral, viu, Tibé? Volto com você. Valeu, Maria Natália Selvati. Pode voltar sim, a qualquer momento, tá bom? Tchau, tchau.